Eu achei que era amor, mas foi o engano do meu coração Ela me deu um tchau pra não mais voltar Não pude fazer nada pra evitar Eu amava ela, ela me usou Meu coração sofreu depois que me deixou Posso até sofrer, mas não vou voltar Eu já sofri demais, não dá pra aguentar Vou beber cachaça pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Volta com alguém que não quis me amar Vou beber cachaça pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Volta com alguém que não quis me amar Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Volta com alguém que não quis me amar Eu achei que era amor, mas foi o engano do meu coração Ela me deu um tchau pra não mais voltar Não pude fazer nada pra evitar Eu amava ela, ela me usou Meu coração sofreu depois que me deixou Posso até sofrer, mas não vou voltar Eu já sofri demais, não dá pra aguentar Vou beber cachaça pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Volta com alguém que não quis me amar Vou beber cachaça pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Volta com alguém que não quis me amar Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Volta com alguém que não quis me amar Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou vaqueiro, sou da roça, tenho a mão grossa por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer que mandar meu coração, eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora é na garupa da minha cela, eu, meu cavalo e ela Sou vaqueiro, sou da roça, tenho a mão grossa por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer que mandar meu coração, eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora é na garupa da minha cela, eu, meu cavalo e ela Ou se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta, eu, meu cavalo e ela Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas e sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Chega pra cá Danilo, a dupla Danilo e Felipe, chama na banda papai Valeu meu parceiro Tony Bon, aquele abraço Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas e sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Que mulher maravilhosa Ela é linda demais, vem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz É zainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, eu vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, vou cantar pra você, meu bem Ela muda no cavalo e me convidou também É zainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É zainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É zainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz É zainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, eu vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, vou cantar pra você, meu bem Ela muda no cavalo e me convidou também É zainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É zainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É zainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Oh, 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 oh 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que sofre Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Que sofre Que sofre Que chora E quem liga Sou eu quem bebe Sou eu quem bebe Que sofre Que chora E quem liga Amor Eu só quero o seu bem E se for embora Agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto Num breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Se ele quer de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora Agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto Num breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Se ele quer de nós Eu te conheci Depois que a gente largou Sei lá onde é que arrumou Todo esse ódio Agora eu tô aqui Num bar de cortela Abrindo cerveja com dentro Tentando te passar pra frente Quem derá Porque você não me bloqueou Preparar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão E só mandar mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me matar Ah não Essa internet virou arma Na sua mão Agora eu tô aqui Num bar de cortela Abrindo cerveja com dentro Tentando te passar pra frente Quem derá Porque você não me bloqueou Preparar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão E só mandar mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me matar Ah não Essa internet virou arma Na sua mão Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão E só mandar mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me matar Ah não Essa internet virou arma Na sua mão Música Já estou cansado De te esperar O silêncio sem sua voz Me faz delirar É que a saudade aumenta E não dá pra aguentar O vazio transbordando Em meu coração Sei que a saudade Me está em suas mãos Mas o seu orgulho bobo Ainda diz que não Música Às vezes na vida Tem que ser humilhado Pra saber o que é certo E errado Tem que ter cuidado Música A vida não é feita Só de coisas boas Mas se estiver errado A gente perdoa Música Mas se você não quiser me ouvir As portas estão abertas As portas estão abertas pra você ir Pode seguir o seu caminho Música Mas se algum dia quiser voltar Ou não é certo em qualquer lugar Música Pode esperar Música Eu fiz de tudo pra não te perder Você se foi e só me fez sofrer Pode esperar Pode esperar Eu não quero mais você Música 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 A vida não é feita A vida não é feita Só de coisas boas Mas se estiver errado A gente perdoa Música Mas se você não quiser me ouvir As portas estão abertas pra você ir Pode seguir o seu caminho Música Música Mas se algum dia quiser voltar Música Ou não é certo em qualquer lugar Música Pode esperar Música Eu fiz de tudo pra não te perder Você se foi e só me fez sofrer Pode esperar Que eu não quero mais você Música 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 Legenda Adriana Zanotto